O DIRÃO DA RUA Vejam o que dirão da rua, vejam o que diz, portanto, na quinta do DIRÃO DA RUA temos em frente a capela do DIRÃO DA RUA também, onde ainda hoje há a missa, e ao lado esquerdo temos o cemitério também da aldeia da quinta que faz parte de Sertelha. Então são 16, desculpe-se. São 16, não é? São 16, não é? Porque a vez podia estar a pensar mais num e já o tinha dito. 14 e 2, 12. Pois. Não, e depois temos então, acho que os imigrantes que estão com a reforma em França, que fazem metade do ano aqui também ainda e outra metade em França. Portanto, aqui é o largo do DIRÃO DA RUA, o largo principal, que é o largo onde se fazem as festas da quinta, de dois em dois anos. Hoje não há ninguém, mas realmente o dia das festas é uma festa muito concorrida, porque está aqui perto, todo o lado de várias aldeias, Águas Belas, Espinhal, Sabogal, Sertelha e então vem muita gente nos dias das festas. Obrigado. Obrigado.